Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim Tempo em que vou perguntando se gostas de mim Tempo em que falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim Falar que bem que se tem, mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo, a vida tem fim Gente se rindo, falando, zombando de mim E eu a falar em estrelas, mar, amor, luar Pobre de mim que só sei te amar Pobre de mim Pobre de mim Música 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 Música